Paz e cabo, você só se... Você só se beterala? Não, não. O que você precisa de você? Não, não precisa de você, não. Não, não precisa de você. Não precisa de você. Você precisa de você, não vai estar. Você precisa de você. Vai, vai. Você precisa de você. Não vai dar pra você. Música 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 Música